Espeita nóis, nóis é o CV em Santa Lúcia, é nóis que manda Todo dia no plantão, vem te dar minha glock esplana As piranha que é fudida e porque eu como faz mó drama Não pode me ver na rua que a safada esplana Não pode me ver na rua que a safada chama o branco Te taca, pica e troca, tiro com os cana Bota, pô, te taca, pica e troca, tiro com os cana Na paguim, te taca, pica e troca, tiro com os cana Oi a tropa de Santa Lúcia que faz dote com o grama Mas general, te taca, pica e troca, tiro com os cana Japão, te taca, pica e troca, tiro com os cana Na simbolo, te taca, pica e troca, tiro com os cana O pivete, te taca, pica e troca, tiro com os cana E gerim, te taca, pica e troca, tiro com os cana Oi a tropa de Santa Lúcia que faz dote com o grama Oi a tropa de Santa Lúcia que faz dote com o grama Pau branco, te taca, pica e troca, tiro com os cana Tiro com os cana, oi troca, tiro com os cana Oé a tropa de Santa Lúcia que faz dó de cocão Oé a tropa de Santa Lúcia que faz dó de cocão Quem fez feita nóis, nóis é o CV em Santa Lúcia É nóis que manda, todo dia no plantão Vem te dar minha glock esplana As piranha que é fudida e fuda eu como faz mó drama Não pode me ver na rua que a safada esplana Não pode me ver na rua que a safada chama o branco Te taca, pique, troca, tira o cuscão Na macrinha, te taca, pique, troca, tira o cuscão Na macrinha, te taca, pique, troca, tira o cuscão Oé a tropa de Santa Lúcia que faz dó de cocão General, te taca, pique, troca, tira o cuscão Na jabão, te taca, pique, troca, tira o cuscão Na cibola, te taca, pique, troca, tira o cuscão O pivete, te taca, pique, troca, tiro com os cana E gerim, te taca, pique, troca, tiro com os cana Oi, a tropa de Santa Lúcia que faz dó de coca Oi, a tropa de Santa Lúcia que faz dó de coca Pau branco, te taca, pique, troca, tiro com os cana Oi, troca, tiro com os cana Oi, a tropa de Santa Lúcia que faz dó de coca Oi, a tropa de Santa Lúcia que faz dó de coca Tchau, tchau.